Pode entrar? Pode. Meu Deus, fodeu. Vamo ver agora. Deve ser aquele Minecraft 6. Todo redondo. Todo fudido. Se que for, meu PC vai de botas. É, eu também. Pô, por que que tem um emo aqui, velho? Sou eu, velho. O cara se transformou, ele trocou. Tá, mano. Por enquanto não tem nada. Até o João ativar o poder do Maui, mano. Cês viram que cês tão dentro de uma cúpula? Nossa, a gente tá dentro do Maui. Não, minha renda disse assim, vive no 2, amiga. Nossa, tem uma woodball dentro de... A gente tá no... Ó, a gente tá numa woodborder. Eu esqueci qual que era o tamanho da woodborder. Cara, como esse maluco consegue achar um command block todo o bagulho, cara? Por que que tem um cara voando? Que porra é essa? Ó, para aí, velho. Para aí, cara. Pega e me motizela aí. Seus filhos da puta, mano. Mas tá bom. Eu acho que é... Eu acho que é 200, tá? De woodborder. Tem, tipo, 200 pra lá, 200 pra lá, 200 pra lá, 200 pra lá. E a gente tem uma woodborder. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar no criativo. Eu quero ver vocês três superando desafios. Vai ser tipo aquele Squid Game, tá ligado? Meu Deus. Ah, meu Deus. Só que de uma... A gente tá morrendo aqui, não. Não. Só que é um pouco diferente. Eu gosto de Squid Game, cara. O jogo do esguicho, né? Isso. Isso. O jogo da Lula e do esguicho. Do tentáculo. Tá falando. Tá falando. Ele não sabe. Ele não sabe. Ó, o Breno não pode estar aqui com a gente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar dois Breno aqui por alto. Quem pegar, pegou. Cara, não, não, não. Vocês vão ter que trabalhar em equipe. Calma, ó. Vocês três vão ter que trabalhar em conjunto. Eu dei... Isso que fosse imbecil. E daí? Como que a gente vai morrer? Ah, sei lá. Vocês dão um jeito. Não sei. Não, não. Eu tenho duas Bedrock. Então eu vou fazer o seguinte. Tenho... Por que que a gente tem uma terceira? Não! Filha da puta, cara. Que filha da puta. Filha da puta. Caralho, cara. Mano, por que ele tá com GameMod, velho? Mano, que porra, cara. Tira isso daqui, velho. Ah, mana. Quer saber? Pode ficar com seus Bedrock. Eu já vou começar então o minigame. Vocês vão ter 20 minutos pra sobreviver. Sobreviver o quê? É isso aqui. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Ô, gente. Isso aqui eu acho que mata... Tá. Tá. Ó, você tem... Gente, tá meio... Gente, tá... Não tô gostando muito não, assim. Eu acho que são buracos negros. Eu tenho um pouco de... Eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que isso é um buraco negro. Então eu quero que vocês... Não, eu estou no buraco negro. Deixa eu puxar o nó a cola. Ih, dei TP pra ele sem querer. Mano, eu pensei assim... Tá, quem sobreviver ganha. Só que vocês já se mataram no começo. Cara, a gente foi curioso, né? A gente foi curioso. Cara, era um... Isso aqui é claramente um buraco negro. Que... Não. Que brancos? Claramente, não. O bicho tá, tipo, um pouco lagado, assim, pra mim. É que você morreu, cara. É esse o castigo por morrer. Você fica lagado, tá ligado? Esse buraco negro tá crescendo? Ele tá andando? Oi, Johan. Você pode reiniciar o servidor? Por quê? Tipo, o real... Morreu pra ti mesmo? Ah, então vamos... Vamos reiniciar, então. Já que tem um... Um broxinho. Tá de boa agora pra vocês? Pode espausar o buraco negro? Pode, claro. Na verdade, eu vou fazer... Eu vou mudar um pouco o desafio. Tem um posto de lava aqui do lado. Vocês vão ter que ir pro Nether pra fugir do buraco negro. E vocês têm... Ok, 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 ok. Agora 15 minutos. Ó, eu aumentei a velocidade que o buraco negro cresce. Eu acho que eu vou aumentar de 5 em 5 a cada... Tá meio que prejudicando, assim, o nosso... A nossa gameplay, amigo. É, você tá atrapalhando na nossa jogatina. É, você, tipo, tá sendo inconveniente um pouquinho. Por isso que ele vai me matar. Mano. O que foi de berço? Ó... Esse é o som que... Que eles fazem. Peraí, eu morri pro esqueleto. Não, não, não. Mano, mas agora... Mas agora você vai nascer em cima do... Tá de boa, tô suave, tô super suave. Tô super suave. Cara, não vai ser por muito tempo. Eu, se fosse vocês, eu procuraria... Ovelha, tá ligado? E fazer uma cama, tá ligado? Pra se eu... Pra se pôr um pão de vocês ser diferente. Pode parar, eu tenho uma lanta. Ó, o buraco negro tá se expandindo cada vez mais. Eu quero muito ver, mano, se... Oi, gente, a gente não tá progredindo. Ô, no... Você chegou a achar... Você chegou a achar algum ferro, noco? Quase lá. Você chegou a achar alguma caverna? Você que tá dando muitas voltas aí e tal. Cara, eu acabei de voltar pros meus pontos de encontro. Eu vou descer agora pra... Ô, noco, olha. Oi. O que que é um... Pontinho preto? Bem em cima... Pontinho rosa no céu? Uma ganhiviota. Nossa, chega... Não, não. O que que é um pontinho preto... Bem que você falou que ia fazer curso de humorista, né, João? Em cima da sua mesa. Ai, meu Deus. Ele tá... Hoje ele tá trolando. O que que é na cola? Eu achei um ferro pra fazer uma pó. Ele tá trolling. Ele tá trolling. Bom... Ah, eu não posso spaw na outro buraco negro, droga. Tá, mas... Mas o Andy roubou seus ferros. Você vai ter que negociar com ele agora. Eu não roubei os ferros. Eu peguei um ferro. Bom, eu vou comer um amigo no a cola. Cara, eu não lembro. Peraí, o que aconteceu aí? O buraco tá me puxando. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu caí na lava no a cola. Eu caí na lava também. Eu sou a última esperança. O a cola tá com você no a cola. Cara, vocês não prestaram atenção no buraco negro, tá ligado? Ele tava crescendo. Ele cresceu do nada, tá bom? Não, nada a ver, isso não aconteceu. Isso foi mexido, foi mexido. Foi mexido. Tá tependo a gente. Jo, 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 tá tudo preto. Cara, cara, como que é dentro do... Nossa, é literalmente tudo... É tudo escuro. É um buraco. É um buraco negro, literal. Meu Deus. Gente, esses conceitos físicos estão cada vez mais realícios nos jogos. Bom, vocês não conseguiram completar o desafio. Vocês vão ter que pagar uma prenda. Isso aqui acabou muito rápido Vocês querem que eu abra outro mundo E vocês tentam de novo Eu adoraria, porque isso tá bruxante Isso foi muito fácil Quem tá pegando madeira, imbecil? Não vai passar agora não Não fala, não fala, não fala Vocês estão roubando Vocês estão roubando Você tá roubando, cara Eu vou colocar o buraco negro Embaixo desse lugar aqui, vocês não vão saber onde vai estar Não, não faz isso A gente pode começar? Eu vou ficar no Game Mod 3, cara Pra expectar vocês de pertinho Deixa eu ver, será que tem lava por aqui? Nú, caralho Que spawn maneiro, véi Você falou isso, eu vou fazer Eu vou mandar a play, tá? Glitch da composteira Nossa, que cara sacaninha Ele tá dando uma troca Eu já joguei aí, mano Falei que o bagulho tem coisa boa Vocês tem que aproveitar Eu gosto de coisas boas O mundo foi feito pra encher a... Não obstruir, obstruir a travar, né? Encher a cara Gente, minha net tá obstruída Você andou estudando, né? Sempre que você passou fora do YouTube Foi, João? Eu andei, mano Sabia que eu fiz a minha matrícula Na escola? Tá fazendo um curso de YouTuber agora, João? Mano, eu fiz um... Não, eu fiz minha matrícula no colégio normal Na escola? É De novo? Qual colégio? É... Colégio da sacanagem Não, é que tipo assim Eu quero ser aprovado no visto Eu descobri que precisa ter uma conexão com o país Pra você ser aprovado Ah, pra ter boa sua família E essas coisas É isso, você pai E o buraco negro como é que tá, mano? Mano, ele tá fluindo aqui, tá ligado? Ah, é verdade, né? Tem um buraco negro no jogo O cara tava só jogando survival Caraca, não O colo é muito smart mesmo Olha só Que menino bom Ô, tem muito mob ali Que engraçado Ah, eu não tenho madeira Ah, que coisa que jorra Ô, eu não... Que coisa que jorra se jorra Eu pro creeper que spawnou normalmente Spawnou normalmente Eu perro Ah, eu tô sendo puxado Tô pulando Tô pulandinho Tô pulandinho Ali Tô fofinho, correndo Ô, cara Eu já dei a dica Pega Na cola do sentino Eu tô sentindo a gravidade do buraco negro na cola Ô, pega ovelha E faz cama Vocês precisam fazer isso Ovelha Ovelha, não tem ovelha aqui Cara, eu vi no começo do mapa, tá ligado Eu vou colocar algumas espalhadas por aí Vocês vão ter que achar Mano, mano, mano Eu tô na borda do mapa O bicho tá me puxando, cara Que porra é essa? O cara tampou meu buraco Tão me puxando do buraco Bom, galera Tá cada vez Cada vez ficando mais perigoso O buraco negro está em expansão gradual Eu não vou te responder, não Eu não vou te responder Dá uma olhada em mim Dá uma olhada em mim Eu tô preso Deixa eu ver Eu não trouxe madeira Meu Deus O carinha Ó, o Quasar se fodeu Vocês perderam um player Cara Gente, eu não tenho Eu tô na borda Ó, não, não, não Vocês dois estão de acordo Vocês dois estão de acordo Em puxar o Quasar pra vocês? Não, foda-se Ah, mano Localização É... É... Não quero, entendeu? É... Debaixo da terra Tá bom? Ah, eu não vou debaixo da terra não, primo Não vou Onde mais tem lava? Onde que você acha que tem lava? Olha, vocês estão um pouco separados Vocês têm ideia disso, né? Eu tô quebrando o bloco com a minha mão O que que você quer? Cara, eu não consigo mais andar direito Porque o buraco negro não para Ele tá puxando muito forte na cola Fudeu Fudeu muito Vai, gente Isso é o desafio de vocês Ó, o buraco negro Ele tá também expondo lava, mano Não, não Eu tô vendo o bloco se movendo Eu tô vendo o bloco se movendo Tentando dar pro outro lado Tentando dar pro outro lado Tentando um buraco Não acorda, você... 122, 122... Você tá numa situação bem desfavorável, hein? Ok, 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 ok Eu vou pra debaixo do chão, mano Vai, Andy Eu acho que tá nas suas mãos Esse trabalho, tá? Cara, eu... Pega... Faz um balde Pega a água e se prepara Vai sem mim Não, amigo Não 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 compra essa ideia, não Tá ligado? Vai fazendo logo Vai se preparando Na cola, você vai Você vai se contar Com uma grande surpresa Logo mais Eu tô vendo o nick do bazar Eu tô vendo o nick do bazar Não, não Água, água, água Ué, mas a água não seria bom pra você? Não, porque ela não Ela não me puxa Ela puxa pra baixo Tô indo pra você, na cola No local que você tinha falado Que tava assim que eu tô cavando Eu tô tipo a 50 blocos de distância cavando Cara, você tá muito bom de ver, velho Eu tô vendo seu nome Você tá vendo o meu? Ainda não 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 Cara, porque... Porque o coração apareceu Eu quebro de baixo Que eu quebro de cima Caralho, cara Não Água, água me mata Água me mata Calma, calma Meu Deus Meu Deus, tem muita esponja Não me bate Enquanto isso O Andy tá cavando o buraco dele Caraca Achei mais ferro Cara, eu sinto que o buraco negro tá me puxando Agora não vai dar Galera, fui de base Boa noite Não É 30 blocos de distância O máximo que você pode ir Eu tô muito lá Pega, pega, pega logo Pega logo Não Não é possível Ô, no local Você quer ver uma coisa aqui? Quebrou minha picareta É o fim do mundo É o fim do mundo Você, você que é um lixo de blasto Andy Você não tem madeira? Eu e no local Não Cara Por que vocês não pegaram madeira? Cara, que que é isso? Bugado O buraco negro já não deixa mais Quebra esse buraco Quebra esse buraco Tá muito forte Tá muito forte Eu como você... O que você... AHAHAHAHAHA AHAHAHA AHAHAHA O Andy não consegue andar O Andy não consegue ir pra frente Olha só A gente tá preso Calma aí, calma aí Então Vai, ô, Quasier Tenta fazer alguma coisa de bom aí Pro amigo Não, não, não O portal não O portal não Tá amarrado Dá, sei lá, picareta pra ele Caralho, que isso? Mano, o Quasier não quer te ajudar Ele não quer te ajudar Cara, eu não consigo enxergar Eu tô dentro do buraco negro Você tá embaixo do buraco Primeiro, vamos enxergar aqui O que tá acontecendo Meu Deus Que bonito Meu Deus O Andy caiu aqui Por quê? Por que que ele tá funedeiro? Digamos que não tem muitas Muitas chances assim Vai, ó Vou te colocar de volta aqui, Andy Vai, você tem que seguir seu destino Segue seu destino, Andy Aaaaa O destino é pro outro lado, né? Não é pra esse lado aqui, não O poço de lava, ele foi destruído Meu Deus do céu Meu Deus do céu AHAHAHA AHAHAHA Olha esse lá Andy Andy, acho que você tá em mouse Por um acaso Cara, eu acho que esse buraco negro é muito AP Será que ele só vai sugar o oldboarder? Cara, eu não sei por que vocês não tinham madeira numa floresta Cara Aba, né? Não era nem lag É que tipo, eu cheguei do lado do buraco negro Eu morro e não tem mais O game acabou pra mim É, cara É o buraco Ele tá um pouquinho grande, né? Olha, ele tá puxando um bloco lá de fora, mano Caralho, o Bedrock? Caralho, ele quebra o Bedrock? Eu acho que sim Qual o segundo game, Johan? É, cara, eu não sei por que você não tem mais um bloco lá de fora, mano